Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. É a questão número 40 da prova de matemática de soldado da polícia militar do estado de Pernambuco de 2009. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos e também comente aqui embaixo o que você achou da questão. Então, vamos lá! Resolvendo o sistema abaixo, é correto afirmar que 2xy é igual a... Bom, pessoal, eu quero saber o valor de 2xy. É o que eu quero saber. Então, o enunciado fornece um sistema de equação do primeiro grau, onde eu tenho 6 sobre x mais 5 sobre y é igual a 4, e 2 sobre x mais 10 sobre y é igual a 3, onde as variáveis são x e y. Então, pessoal, quando eu tenho um sistema de equação dessa forma, a maneira mais simples de se resolver é isolar as variáveis. E para isso, pessoal, eu vou atribuir incógnitas a essas variáveis. Por exemplo, x, vamos chamar de a. Eu vou ter que a é igual a 1 sobre x. Por que, pessoal? Substituindo essa incógnita a. Por exemplo, na primeira equação, nós temos 6 sobre x. Então, será 6 vezes a. Por que, pessoal? Substituindo a, vai ser 6 vezes 1 sobre x, que é igual a 6 sobre x. Isso facilita aí na hora das operações. A mesma coisa com a variável y. Vamos chamar aqui, por exemplo, de b. b é igual a 1 sobre y. Por que, pessoal? Nós temos ali também na primeira equação 5 sobre y. Substituindo, eu teria 5 vezes b, que é 5 vezes 1 sobre y. que é igual a 5 sobre y. Então, aí, substituindo essas incógnitas, facilita na hora das operações. Agora, vamos montar as equações substituindo as incógnitas que nós atribuímos. Na primeira equação, eu tenho 6 sobre x mais 5 sobre y, que é igual a 4. Então, vai ser 6 vezes a, mais 5 vezes b, que é igual a 4. Na segunda equação, eu tenho 2 sobre x mais 10 sobre y, que é igual a 3. Então, eu vou ter 2 vezes a, mais 10 vezes b, que é igual a 3. Então, agora, eu tenho duas equações. 6a mais 5b é igual a 4. 2a mais 10b é igual a 3. Onde, novamente, eu preciso isolar as incógnitas. Então, aqui, pessoal, a maneira mais simples de fazer isto é igualar um dos valores das equações. Observe que nós temos 6a mais 5b é igual a 4, na primeira equação. E, na segunda, 2a mais 10b é igual a 3. Então, aqui, pessoal, eu vou multiplicar esta primeira equação por 2. Por quê, pessoal? Multiplicando por 2, eu vou ter 10b, que eu posso aí subtrair do 10b desta equação, obtendo apenas a incógnita a, nesta equação. Então, aqui, inclusive, pessoal, para não correr o risco de errar na operação, eu recomendo colocar entre parênteses. Eu vou multiplicar por 2. Então, nós temos 6a vezes 2, 12a, mais 5b vezes 2, 10b, que é igual a 4 vezes 2, 8. Então, observe que aqui eu tenho 12a mais 10b é igual a 8. Onde eu posso subtrair desta equação, 2a mais 10b é igual a 3, obtendo apenas a incógnita a. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou subtrair 2a mais 10b, que é igual a 3. Onde aqui eu vou ter 12a menos 2a, 10a, mais 10b menos mais 10b, na multiplicação dos sinais diferentes, é negativo, mais 10b menos 10b, corto, corto, que é igual a 8 menos 3, 5. 10a é igual a 5. Então, aqui, pessoal, a é igual a 5. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 10. A é igual a 5 sobre 10. Aqui eu vou simplificar dividindo o numerador e o denominador por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. A é igual a 1 sobre 2. Então, aqui, pessoal, eu vou substituir o valor de a, onde a é igual a 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre x. Então, aqui, pessoal, eu vou multiplicar em x. 1 vezes x, x, que é igual a 2 vezes 1, 2. x é igual a 2. Aqui eu já descobri o valor da variável x, e agora eu preciso descobrir o valor da variável y para descobrir 2xy, que é o que o enunciado está pedindo. E, para isso, pessoal, eu vou substituir o valor da incógnita a, que eu atribuí, em uma das equações. Eu vou pegar essa equação aqui restante, 2a mais 10b é igual a 3, e substituir o valor de a. Então, vai ser 2 vezes a, que é 1 sobre 2, mais 10b, que é igual a 3. 2 vezes 1 sobre 2, mais 10b é igual a 3. Aqui, pessoal, 2 multiplicando, 2 dividido, corto e corto. 1 mais 10b é igual a 3. 10b é igual a 3. 1 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 1. B é igual a 3 menos 1, 2. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 10. B é igual a 2 sobre 10. Eu vou simplificar, dividindo o numerador e o denominador por 2. 2 dividido por 2, 1, sobre 10 dividido por 2, 5. B é igual a 1 sobre 5. E agora eu vou substituir o valor de B, que é 1 sobre 5, que é igual a 1 sobre y. E aqui eu vou multiplicar em x. 1 vezes y, y, que é igual a 5 vezes 1, 5. Então, aqui, pessoal, eu descobri o valor da variável x, que é igual a 2, e o valor da variável y, que é igual a 5. Então, vamos substituir aqui 2xy. 2 vezes x, que é 2, vezes y, que é 5. 2 vezes 2, 4, vezes 5. 4 vezes 5, 20. Portanto, pessoal, é correto afirmar que 2xy é igual a 20. Vamos analisar as alternativas. Pessoal, esta questão trata-se de uma questão de sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis, onde eu utilizei aqui um sistema de substituição. Essa foi a questão. 1, 2, 5. E aí